Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos jogar uma série de objetos numa máquina de cortar grama e não é aquela máquina Nutella que tem hoje em dia com fiozinho de nylon não, dá uma olhada nisso aqui ó, isso aqui é a raiz, raiz mesmo, aquela que lançava pedra, quebrava janela, sabe? Como vocês estão vendo, estamos aqui no guia das coisas, fala rapaziada, o negócio é bem simples, vamos jogar uma série de coisas aqui com esse negócio ligado, atrás da proteção, vamos filmar em câmera lenta, vocês querem explicar um pouquinho como é que está o motor aqui? Bom, a gente pegou isso aqui usado, aí a gente testou, mandou mensagem para o Baroni, o Baroni falou, beleza, vamos gravar, amanhã, aí depois que a gente desligou o telefone o motor queima, aí foi uma adaptação, colocar o motor externo aqui, mas acho que vai dar certo mas o motor ele é mais forte? É um pouco mais forte também, já que é para pôr outro, já coloca mais liga aí para a gente ver como é que é, sem tacar nada, só para sentir como é que vai ser a gente colocou saco de areia para o negócio não sair daqui voando, né? mal dá para ver a lâmina, né? Então é isso, vamos começar, vamos ver o que a gente vai jogar primeiro nesse negócio bom, a primeira coisa que a gente vai jogar hoje vai ser um teclado novinho em folha, acredito que vai ser interessante ver as teclinhas voando vamos ver como é que vai ser isso aí, olha lá, nossa assistente que vai jogar aqui o teclado, vai fazer as honras ele falou que não tem perigo gente, pode fazer isso em casa, não, não ouça ela, não façam isso em casa ó, vocês estão vendo a proteção aqui, todas as medidas de segurança, jamais tentei reproduzir nada do que vocês vêm aqui na casa de vocês ó, como meu braço é mais comprido, para a gente ter mais chances de êxito, quem vai jogar sou eu não, peraí, antes da gente assistir aqui, vamos ver o... eu achei que ia soltar uma, soltou todas olha só onde pegou aqui a lâmina, pelo visto foi uma pancada só, o impacto é tão forte que a vibração deve ter lançado as teclas longe, vamos assistir ali olha lá, mesmo a 1500 frames por segundo, tá girando muito rápido o negócio, nem pegou em cheio, olha só só deu uma mascadinha é, pegou bem no meio olha, parece uma geleia, é ó sensacional, mas ó, vamos jogar mais uma ó, como vocês viram o nosso teclado, ele acertou bem aqui assim ó eu quero conseguir fazer de um jeito que ele encaixe aqui, para a lâmina conseguir dar uma fatiada nele então a gente vai pegar os equipamentos de segurança e eu vou soltar daqui assim bom, vamos para a nossa segunda cena agora eu vou ficar aqui na lateral, ó vou soltar aqui, vamos ver se eu consigo encaixar 3, 2, 1 olha o tamanho da lasca que arrancou aqui ó se fosse essa, uma primeira dessa com todas as teclas ia ser bem legal vamos ver como é que ficou aqui nossa, essa foi perfeitinha, se liga ó ele descendo retinho ó, bonitinho ó nossa, ficou animosa hein bom, vamos ver o que a gente tem de próximo aqui temos muitas coisas vamos jogar mais uma coisa seca temos um repolho aqui ó esse é o mesmo tripulador que eles usam na feira ó, tá pesado isso aqui hein repolho ralado na moral, esse repolho aqui quase 2kg, dá uma olhada caraca 1.700 ó, vamos seguir o mesmo esquema aqui para soltar ficou bom essa foi uma porrada só pior que fez salada mesmo olha nossa, olha só como é que ficou aqui ó encaixou ali meio que cavou né ó, mas aqui ficou saladinha mesmo ó raladinha tipo feira velho bom, se quiser contratar a gente também na feira ficou usar para tudo é como se fosse um liquidificador gigante isso aí né ele chegou até a desacelerar o negócio ó ele tá vindo rapidão bom, próximo vamos ver se dá uma imagem interessante temos aqui um CD eu acho que se ele encaixar ali e conseguir entrar e tomar uma no meio vai ficar bem legal nossa, sumiu essa vai ficar legal na câmera lenta porque eu não vi nada olho nu vamos assistir isso aí pra ver que metade dele passou batida aí ele inclina um pouquinho assim e aí a lâmina acerta só um pedacinho ali da onde acerta e não sobra nada mais uma imagem concluída com sucesso vamos ver agora qual que vai ser a próxima vamos começar a sujar isso aí bora então a gente tem uma gelatina normal não é gelatina balística eu quero ver como é que a gente vai tirar ela daqui eu queria passar uma faquinha do lado tem faquinha bora lá todo mundo com a segurança não que esse aqui vai machucar alguém né mas nossa tem pedacinhos hein tem também uma aqui na nuca também vamos ver como é que ficou isso aqui infelizmente ela foi caindo por pedaços né não foi o blocão inteiro e aí eu tô pequeno dei aquele susto e pulou explicou precoce ejaculação precoce aqui do Ramon pegou só o primeiro pedaço ó mas ficou bem legal eu fiz um vídeo jogando umas coisas no triturador com o Vlad ficou bem parecido o efeito mas deu pra pegar ia ser bem repetitivo todos os pedaços iam fazer o mesmo efeito olha lá aqui assim a gente começa o vídeo com tudo limpinho olha só como é que tá ficando as coisas o chão a proteção aqui ó só tá começando hein terminando esse vídeo a gente vai gravar um pro guia das coisas também então terminando esse vídeo vai lá conferir tá aqui embaixo na descrição e a nossa próxima cena vai ser com a sagrada latinha de bem nosso patrocinador oficial aqui desse canal eles fazem esse energético aqui que além de não ter açúcar, carboidrato, corante artificial é bom pra caramba agora a gente vai fazer aquela propaganda que vocês só assistem aqui nesse canal sensacional né, esse é o tipo de propaganda que vocês só vê aqui nesse canal lembrando que vocês tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang com esse meu código que tá aparecendo na tela muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal tamo junto e de volta pro vídeo o próximo tema aqui é o padrão uma bexiga de água uma coisa simples mas que sempre fica incrível na super câmera lenta vamos lá nossa não foi precoce dessa vez? não, depois da primeira a gente lembra a gente é precoce o primeiro contato já desfaz a borracha e depois desfaz a água não, mas as pasadas que dá na água, cada uma joga uma porrada de água pra fora próximo já tá virando padrão aqui nesse canal temos o capacete de obra vamos ver o que acontece eu acho que só vai dar uma porrada aqui e vai lançar ele longe vou jogar assim ó pra ver se a gente dá a sorte da lâmina encaixar aqui na parte de dentro do capacete nossa que porrada meu irmão vamos ver você estaria vivo ó foi exatamente o que eu cantei hein tomou uma aqui na testa foi lançado você vê ali que a proteção serviu ali salvou alguém de tomar uma capacetada na cabeça ele não chegou a encaixar do jeito que eu queria ó ele virou ele de novo ele virou, deu uma sambada ali, tomou uma foi lançado longe a porrada foi forte a gente pode até fazer uma só ligar né vamos deixar só o plástico olha o que acontece a gente encaixar ele aqui ó e ligar não dá nem tempo de chegar na velocidade máxima ele já é lançado longe bom, temos mais duas coisas antes de finalizar o vídeo uma uma lata de desodorante e como vocês viram eu não vou colocar minha mão aí é óbvio a gente pegou uma costela que vai simular uma carne e um osso e vai colocar aí pra simular caso você tivesse fazendo seu serviço de jardinagem tivesse alguém sentado lá com a mãozinha no gramado e sei lá porventura alguém passasse com essa máquina em cima do seu dedo o que aconteceria mas antes vamos pra latinha de desodorante que eu acho que vai dar um efeito bem interessante vai vai sucesso sucesso o que é isso? isso aqui é o com fio do Guindas é o com fio do Guindas soltou? não, deslocamento de ar eu sei que eu tiraria daqui caraca olha só foi uma talhada só aqui na base provavelmente depois ele girou e teve um segundo não sei se esse foi o primeiro ou esse ou o segundo mas tiveram dois impactos mais fácil do que tentar bancar o Sherlock Holmes vamos assistir aqui na câmera lenta nossa bateu primeiro a tampa? não, primeiro na base aí girou ele e deu uma na tampa mas a expansão de gás é um negócio muito legal disso né? é só faltou uma vela pra ficar mais legal pior que a paga tem no carro é verdade é o deslocamento é tão grande que eu acho que apaga a vela tinha que ser um maçarino fica pra próxima tem que providenciar um lugar aberto pra fazer esse tipo de teste aqui não é muito recomendado fazer isso por mais que a gente já tenha feito algumas vezes né? dando view e like só depende de você a gente imou bom, agora a finaleira vamos simular ali um pedaço de carne com osso uma costelinha como é que aconteceria se a gente colocasse o dedinho ali eu vou jogar com a sacola e... nossa esse aqui vai fazer uma sujeira pera aí vamos fazer uma sujeira danada né? vamos fazer direito o negócio passar uma aguinha aqui nossa o tamanho do osso aqui essa aqui é de boi hein? é mais forte que a de porco isso aqui é muito mas muito mais duro que um osso de um dedo humano acho que ele não chegou a afundar ali o suficiente vamos ver se quebrou algum osso aqui deu uma pancada é não dá pra ver ó é vamos assistir na câmera lenta eu quero ver aonde teve contato com osso pra ver se quebrou se fez alguma coisa vamos ver vamos ver aqui ó a gente vai ter que fazer uma lâmina 2.0 pra lacerar a carne ah mas vamos tentar mais uma é? vamos lá dar mais uma chance aqui pra nossa máquina de cortar grama triturar um osso acho que nem tinha acelerado tudo ó acordou o osso mano aí sim era isso que eu queria ver a lasquinha de osso aqui ó vamos assistir na câmera lenta bom é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueçam de conferir o vídeo que a gente vai gravar agora por guia das coisas tacando mais várias coisas aqui e é isso chegou aqui até o final não esquece de deixar aquele likezinho maroto tamo junto até a próxima valeu fui